A sala de reuniões do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, inaugurada em dezembro de 2008, recebeu o nome de deputado Adão Preto. A solenidade que batizou o espaço foi marcada pela emoção. Música para lembrar o deputado Adão Preto. Cantar sempre foi uma das paixões do deputado que chegou ao parlamento gaúcho em 1987. Um colono vindo do interior para representar aqueles que ainda não tinham voz nem terra. Um dos fundadores do MST no Rio Grande do Sul, Adão Preto consolidou uma trajetória política com um mandato de deputado estadual e cinco de federal. Morreu aos 63 anos no dia 5 de fevereiro de 2009. Adão Preto representa essa força política que vem do campo, que se soma com os trabalhadores da cidade e que busca, tanto na luta como nos espaços institucionais, garantir os direitos da classe trabalhadora. Amigos e companheiros de luta participaram da solenidade que deu o nome de Adão Preto para a sala do Fórum Democrático, localizada no térreo da Assembleia. Entre eles, o ex-governador Olívio Dutra. Foi deputado estadual, foi deputado federal, mas foi fundamentalmente um militante social, articulando as lutas e os movimentos sociais e a sua expressão na elaboração das leis, no debate dos problemas do país, do estado, da sua região, da sua comunidade. O presidente Adão Vilaverde também lembrou a origem simples de Adão Preto e ressaltou o legado deixado pelo parlamentar. Fez da sua vida, fez da sua dedicação, fez da sua atividade política aquilo que eu diria é mais nobre neste campo, que é lutar por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam e principalmente por aqueles que, como ele, necessitam da terra para plantar, para sobreviver, para comer, para comercializar. Foi com lágrimas nos olhos que o deputado Edgar Preto falou sobre a luta do pai pela reforma agrária e pelos direitos sociais dos agricultores. O parlamentar agradeceu a todas as bancadas do Legislativo Gaúcho, que aprovaram por unanimidade a indicação do nome para a sala. Em nome da nossa família, fazer um agradecimento a todas as bancadas dos partidos aqui da Assembleia Legislativa, porque essa primeiro foi uma iniciativa da bancada do PT. Quando chegou na mesa diretora da casa, todas as bancadas assumiram como um projeto do parlamento do nosso estado, o que nos honra muito por unanimidade das bancadas. E depois também, no plenário da Assembleia, todos os meus colegas deputados votaram favorável a esse espaço, levar o nome do meu saudoso pai, deputado Adão Preto. Representando a família, o mais jovem dos herdeiros, Adão Preto Filho, recitou uma poesia em homenagem à história do pai. Partiu com 63 anos, mas na luta era um guri, deixou mais de mil exemplos que nós devemos seguir. Toque a tua gaita no céu, que o povo segue a luta aqui. Poesia, gaita e tropa, pro povo pobre avançar. Fique tranquilo, meu pai, a luta não vai parar. Depois das homenagens, foi feito o descerramento da placa que registra o novo nome do espaço e da foto do deputado Adão Preto, para ficar na história do Palácio Farroupilha, um homem simples que deu esperança e alcançou conquistas para milhares de homens e mulheres do clã. Fique tranquilo, meu pai, a luta não vai parar.